salve pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo no meu canal eu sou dorton tutoriais e hoje eu vou começar esse vídeo mostrando pra vocês como criar a intro gamer com seu ícone do seu canal gamer beleza esse vídeo está sensacional você que ainda não tem uma intro assista até o final coloque aqui embaixo que achou desse vídeo nos comentários e deixe o seu like que eu vou estar respondendo a todos vocês então vambora para o nosso vídeo eu vou estar utilizando o primeiro aplicativo que é o super mi criador de avatar cadastro é necessário você fazer um pequeno cadastro ou você apenas se logar com a sua conta do facebook eu vou criar aqui o meu avatar ele pode te dar rapidinho aqui essa tela para você começar a criar se for menino ou se for menina também tem a opção você vai escolher aqui o formato do seu rosto galera eu vou escolher qualquer um aqui mais próximo ou parecido tá legal vou escolher esse aqui cabelo tem aqui também vou escolher um pouco diferente o cabelo tá para dar um tom bem diferente que vai servir vai ficar numa intro afinal de contas vai ficar numa intro game minha e eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o resultado final pra vocês é só acompanhar direitinho que esse vídeo está muito bom tá da hora eu vou deixar esse cabelo aqui que eu gostei muito dele só lembrando aqui eu descobri também nesse aplicativo tá vendo aqui em color quando você clica aqui em color a possibilidade aqui ó de vocês mudarem a cor do seu cabelo bom como vocês todos sabem o meu cabelo é tudo a ver com o canal dorton tutoriais né então vocês sabem que nada mais justo eu colocar ele azul né pessoal olha aqui ó tô tentando achar uma cor azul aqui próxima eu acho que essa aqui tá legal né tá o ideal beleza eu vou deixar esse azul aqui bem escurinho toque então na tela e ela volta ao a edição normal que a gente pode editar colocar aqui por trás da orelha algum tipo de cabelo os meninos lá atrás tem para as meninas aqui o principal já posso escolher o formato do rosto o meu avatar se assim o desejar eu já tenho ele pronto aqui ó posso escolher esse aqui outra dica muito importante aí se você escolher o formato do rosto aqui não é necessidade de você editar os olhos aqui nesse verde ou sobrancelha ou nariz tá nem a boca aqui nessa parte quando você chegar no ouvido só lembrando não se esqueça que tem um headset aqui que você pode estar utilizando para você usar no seu avatar beleza game ou então você pode vir aqui onde está esse chapeuzinho e colocar aqui que tem mais também dois headsets se eu não me engano vou confirmar agora com vocês que vocês podem editar tem esse azul tem um branco e tem mais um preto então só o total de quatro headsets vou deixar o azul tem tudo a ver com o meu canal né dorton tutoriais eu vou trocar a roupa dele é a necessidade é só você trocar isso mesmo tá o que eu acabei de fazer aqui posso colocar o azul né tudo a ver com o meu canal também o azul e branco esse azul e branco ficou legal tem muita roupa aqui inclusive as meninas pode ficar sossegadas tem roupa tem cabelo para as meninas eu vou colocar esse aqui cor da hora tá pessoal e eu vou puxar aqui para o final onde tem essa mãozinha onde eu vou colocar a animação do meu avatar beleza isso aqui que é muito importante você criar sua animação tem com uma mão só tem com as duas mãos tá bom fica a critério de cada um então um de vocês tem para segurar aqui celular ele jogando então aqui ó como é que fica só para mostrar rapidinho e outras coisas a mais aqui que vocês podem colocar na intro de vocês ele fazendo tá legal eu vou usar esse aqui ele mexendo tá galera vai dar continuidade esse vídeo e agora pessoal eu vou salvar com esse fundo transparente eu vou ter que salvar com fundo png tirando essa imagem amarela que tá de cor amarela aqui para fazer isso só clicar aqui nessa primeira opção de cor roxa vai aqui nessa primeira opção branca vai aqui nessa primeira opção branca e o fundo já está transparente e agora é só a gente salvar indo aqui no disquete vai aqui em ok no verde pronto já foi salvo aí para a nossa galeria e vamos agora lá para o pixel lab vamos trazer para cá então nosso avatar e criar algumas modificações vou mandar esse texto aqui para a lixeira que não é isso que eu quero e trazer uma animação que eu vou também estar deixando na descrição desse vídeo para vocês vou então em mais da galeria se eu não me engano começa aqui tá pessoal de s1 até s5 são as formas que a gente vai estar utilizando para editar o meu avatar game vou usar aqui o s1 vocês podem ver que já vem para cá seleciona ok vamos puxar ele vim para aqui para o meio vamos colocar uma cor nele então para selecionar a cor se eu não me engano é aqui do lado do ar ó nessa bolinha de uma circunferência vamos em cor beleza vamos procurar aqui uma cor deixa eu ver cor vamos habilitar uma aqui seleciona a cor e coloca o preto beleza aqui embaixo selecionando o que a gente pode também colocar um contorno fica a critério de cada um de vocês eu vou colocar o seu contorno em volta dele habilitar também vou colocar a cor do meu avatar que é a cor azul tá legal tem a ver com o meu canal quero ver você fazer o seu também aí coloque aqui embaixo nos comentários como vai ficar vou aumentar o contorno mais ou menos colocar em 21 beleza galera 21 ficou o contorno aqui seleciona ok e agora sim vamos trazer o meu avatar que eu criei lá junto com vocês no aplicativo super me da galeria e vamos aqui ele já está aqui ó com formato png então é só selecionar ok ele vai vir para cá vamos diminuir um pouquinho e vocês vão entender tudinho agora o que é que vai acontecer ó tá vendo já está aqui o meu avatar vou aumentar um pouco mais esse cabelo azul dele ficou sensacional né e você pode mexer lá trocar a cor e colocar a cor que você quiser tá pessoal fica a critério de cada um de vocês tá aqui mais ou menos centralizado ficou legal é só agora você editar o que você vai fazer agora a gente vai trazer para cá alguns formatos para a gente está finalizando aqui no pixel lab vem aqui no sinal de mais vamos agora aqui da galeria de novo vou aqui em b1 esse formato mesmo que eu quero seleciona ok ele vai vir sempre na cor cinza tá é só questão mesmo de você ajustar ele e vim aqui ó e procurar uma cor se eu não me engano a cor é aqui mesmo tá nesse círculo cor habilita eu vou colocar cor preta tá pessoal cor preta tá vou procurar aqui o contorno não precisa ser muito esperte aí e utilizar o pixel lab não só acompanha direitinho esse tutorial assiste ele de novo se passou vai com calma volte que você será capaz de fazer o seu aí vamos procurar aqui ó tá vendo já passei eu tenho que procurar o contorno contorno vou habilitar vou colocar também a mesma cor azul que eu coloquei o primeiro ali o primeiro formato que eu coloquei o contorno então deixa eu procurar primeiro a cor azul já tá aqui e vamos aumentar esse contorno aí mais ou menos pra vir então vou colocar aqui nesse vinte e três tá de boa boa vou deixar assim agora galera uma parte principal nessa parte que eu criei aqui e ficou escura por dentro eu vou colocar tutorial mas isso aí é um assunto que eu vou explicar mais a frente vamos agora criar uma outra forma vou ensinar demais da galeria e aqui galera eu vou usar o b2 selecionar aqui ok ele vai vir pra cá ó tá vendo vou diminuir um pouco tá diminuir um pouquinho mais tá fica a critério de cada um de vocês o tamanho tá vamos procurar que a cor ao pospouco você vai pegando aqui o macete de mexer no pixel lab habilita cor claro vou colocar a cor azul tá vou diferenciar vou colocar o azul ó ficou legal hein ok legal vou aqui aumentar um pouquinho pra baixo pra acompanhar o desenvolvimento aqui do meu desenho aqui tá de boa aqui tá de boa seleciona então a tela e solte tá puxar só um pouquinho pra baixo aí aqui ficou legal então galera nesse espaço preto que vocês viram eu vou colocar tutorial embaixo vou colocar game tá então para salvar ele com o formato com o fundo png vamos aqui nesses quadradinhos transparente e vamos salvar aqui indo lá em cima no disquete salvar como imagem tá png já está padrão salvar na galeria vamos criar aqui o texto que eu falei pra vocês eu vou mandar esse texto do pixel lab aqui pra lixeira ok vamos aqui em a como criar em texto e mais traz esse texto pra cá e vamos editar tá vou apagar tudo que tem aqui mandando para lixeira vou colocar tutorial beleza tudo maiúsculo vai ficar legal tu tutorial certo pessoal se situa aqui ok vou aumentar um pouquinho só a fonte a fonte vocês podem vir aqui rapidinho ó vou puxar pro lado direito e procurar aqui uma fonte bacana pra vocês tá legal fonte tá legal fonte pode procurar aqui eu vou colocar essa aqui armandibold amarante bold ok tá boa essa se ficou legal dá um aumentado dá uma diminuída tá deixe direitinho se você quiser também colocar aqui um contorno fica a critério de cada um de vocês vou colocar um espaçamento tá vou aumentar aqui um espaçamento pouca coisa de um pouquinho a coisa só para não ficar muito junto certo seleciona aqui ok se você quiser colocar o contorno vem aqui coloque agora eu vou colocar ela no formato png esse texto como você vai fazer isso vem aqui nesse quadradinho tá vendo do lado do lado do círculo transparente tá seleciona a tela e vamos salvar indo lá em cima no disquete tá salvar como imagem e já tá no formato png padrão salvar na galeria também e para dentro para não perder o foco tá pessoal seleciona esse texto vou mandar ele para a lixeira aqui mesmo onde você está tá pessoal vamos criar aqui um texto chamado seleciona o sinal de mais antes e vou criar um texto chamado chamado agora game tá tudo a ver com a intro game que a gente vai realizar tá vendo aqui mexendo na tela ele tá já transparente tá que estou reaproveitando o texto anterior clique então em editar pode clicar aqui na lixeira que vai apagar tudo algo que tiver escrito e vou colocar game antes vou colocar aqui um símbolo na frente tudo a ver com o canal game ó apareceu game legal ok tá vim pra cá vamos trocar essa fonte legal pra ficar bem certinho a fonte você pode escolher aí o qualquer uma que você quiser eu vou escolher essa aqui que eu gostei chung five tá chung five eu escolhi essa aqui vou colocar um espaçamento pra ficar legal espaçamento aumentar um pouquinho aqui ó colocar centralizado é isso que eu quero diminuir um pouco mais e vou colocar ele tá na cor mas eu vou colocar na cor preta esse game então para mim trocar a cor é só arrastar pro lado direito tem que ganhar vai em cor procurar aqui a cor preta e pronto legal seleciona ok clique na tela para tirar seleção e vamos aqui salvar indo no disquete salvar como imagem já tá com formato png padrão salvar na galeria e pronto agora galera vamos lá para o nosso kinemaster pra gente finalizar essa edição então vambora continuar esse tutorial lembrando a todos também pode ser para qualquer canal também que desejar editar e colocar aí o nome do seu canal tá bom então vamos aqui no que interessa no sinal de mais na proporção 16 2.9 só lembrando a todos vocês se inscreva no canal e ative também o sino de notificações para você estar recebendo todos os nossos tutoriais atualizados aí vamos aqui mídia eu vou deixar o link na descrição desses efeitos que eu vou estar utilizando para vocês vou procurar aqui tá galera um efeito tá aqui em destaque o efeito que eu vou deixar na descrição são todos esses quatro aqui para você estar utilizando vou usar esse efeito aqui vocês podem ver que ele tá com 10 segundos mas essa nossa intro não vai passar de 7 segundos então vou selecionar o ok selecionei seleciono ela aqui de imediato vocês já podem ver que ela tá com uma cor diferente vermelho tá um vermelho bem clarinho vamos colocar aqui a cor azul aqui vamos do lado direito aqui na barra de rolagem tonalidade de cor beleza e vamos procurar aqui o azul que eu vou tocar na tela aqui ó e selecionar o ok tá legal vamos procurar também selecionar ele e depois em tonalidade de cor ou se a gente já foi agora a gente vai regular a cor a cor a gente vai colocar algumas configurações aqui que vocês podem colocar junto comigo que vai ficar da hora no primeiro vamos colocar mais 5 que é o brilho beleza mais 5 aqui deixa eu ver se eu consigo acertar direitinho 5 no segundo menos 25 beleza certo e no terceiro menos 36 vocês vão ver o porquê disso 5 beleza galera selecionando ok olha só o que vai acontecer vai ficar um pouco azul claro tá aquele azul bem flaquinho com efeito de uma intro mesmo legal agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai trazer agora aquele logo gamer que a gente criou beleza naquele aplicativo que eu ensinei o passo a passo por isso que é interessante você assistir desde o início para você criar o seu legal a gente criou lá no pixel lab tá que o avatar lá no super mi e vamos agora trazer pra cá com fundo transparente então vamos em camada em camada mídia ele já está aqui ó deixa eu ver pixel lab ele já está aqui pronto desse jeito eu vou dar uma aumentada nele mais ou menos até uns 7 segundos que não vai passar disso essa intro tá pessoal não vai passar aqui eu já vou cortar também indo na ferramenta tesoura para a direita da reprodução tá só vou lembrar vocês vocês essa esse vídeo não está com nenhum tipo de música no final tem uma música que eu vou deixar também na descrição para você estar baixando e colocar nessa intro sem direitos autorais você vê que ele está editável e agora o primeiro passo que a gente vai utilizar seria o seguinte criar uma animação aqui para ele clicando aqui no nosso ícone do avatar vamos aproximar a animação aqui diminuir tá vamos colocar diminuir em meio segundo para ficar bem rapidinho vai criar esse efeito aqui tá legal galera selecionando no ok vou dar também uma aumentada no meu avatar aqui pouquinha coisa pouquinha coisa mesmo se você quiser aumentar também selecione o ok e pronto coloca aqui em camada clicando vamos em mídia e vamos trazer o texto que a gente criou aqui do pixel lab o primeiro é o tutorial está aqui está aqui em branco só lembrando que a gente vai cortar ele tá galera vamos recortar ele aliás então vamos aqui procurar recorte vamos selecionar aqui para cima vocês vão entender o porquê disso vamos selecionar aqui para cima bem abaixo da letra e selecione o ok tá legal então vamos selecionar o texto vamos arrastar aqui para dentro aqui ó vamos aumentar um pouquinho pouquinho a coisa tá de boa selecionou colocou direitinho aqui dentro aí você já tem o texto certo agora vamos colocar aqui agora vamos colocar aqui uma animação nele vamos em aproximar a animação e vamos procurar aqui esse efeito que eu vou mostrar também para vocês que é o inserir ou deslizar para cima olha como ele vai aparecer também vamos colocar em meio segundo tá vai aparecer bem rápido tá tá vendo selecionando ok pessoal vamos agora trazer o nosso segundo texto que foi o game que a gente criou lá também vamos aqui no pixel lab vamos lá game ele está na cor escura porque ele vai chegar e vai ficar lá embaixo tá pessoal vamos arrastar um pouquinho ele para trás tá do texto do primeiro texto tá que depois que o primeiro texto aparecer você vai colocar o segundo que é esse aqui vamos fazer a mesma coisa vamos procurar recorte tá aqui vamos cortar a parte de baixo somente abaixo do texto selecionando ok selecionando o texto de volta arrasta ele para baixo e vamos diminuir colocando ele centralizado aqui dentro tá ele já está no formato bem legal bem no tamanho correto aqui então não vai ter dificuldade nenhuma em você colocar aqui então automaticamente vamos criar aqui um efeito nele em aproximar a animação colocar o mesmo efeito que eu coloquei no texto acima inserir tá inserir ou deslizar para cima vamos lá inserir ou deslizar para cima e o tempo você pode colocar o mesmo e o tempo você pode colocar o mesmo e o tempo você pode colocar o mesmo que eu coloquei no de cima 5 segundos e ele vai ficar assim de início aparecendo o meu avatar tutorial game beleza então depois que ele fizer isso basicamente aparecendo dois texto vamos dar um pausa aqui um dois em 30 a gente vai criar outro efeito para ficar melhor ainda esse nosso avatar já viu aquele efeito de luz que aparece aquele efeito de luz então vamos criar aquele efeito de luz também então vamos em camada vamos em mídia e vou aqui trazer o efeito de luz que eu falei que vou deixar na descrição ele já está aqui ó ele já está aqui ó ele é um efeito que você vai ter que usar o chroma key então vamos procurar aqui o efeito chroma key como ativar e aqui as configurações você vai deixar em 28 e embaixo 56 tá já está aqui detalhe da curva puxa só um pouquinho para trás um pouquinho de nada as duas setinhas na mesma direção para trás só e seleciona o ok tá vendo se acaso ficar com essa cor preta não tem problema vamos regular aqui de novo em croma key arrasta só você arrasta aqui ó tá que essa cor preta vai ter que sair tá legal já apareceu então seleciona o ok já apareceu no início vocês estão vendo ali bem no início dele ele apareceu ali brilhando e agora que vai começar o nosso efeito bacana no avatar vamos colocar ele aqui para o início ele pode centralizar aqui você coloca o dedinho aqui no início foi legal e aqui você vai fazer o seguinte vamos aqui na chavinha vamos selecionar aqui a chavinha com sinal de mais e vamos arrastar o nosso efeito então até o final ó e aqui a gente vai selecionar de novo o efeito da luz e vamos selecionar a chavinha com sinal de mais porque agora a gente vai selecionar o efeito de luz até o final tá legal que ele vai fazer aquele tipo o efeito rápido de luz até o final do avatar se você quiser bem do início mesmo então você tem que vir aqui selecionar a chavinha e arrasta ele para cá ó tá vendo seleciona seleciona ok e aí sim vai começar do início olha aí que legal olha bacana né pessoal então faça desse jeito sem erro mesmo que você erre tente fazer de volta que você vai acertar uma hora beleza não desista e agora que a gente criou o nosso efeito de luz ali passando vamos criar o efeito de raio né que é aquele momento que aparece o raio do avatar ó e vai vendo sempre do jeito que tá ficando eu só entre o game legal vamos agora para aquele efeito de raio vamos em camada em mídia e vou trazer aqui para cá o efeito raio já está aqui mesma coisa vamos selecionar o chroma key ativa e aqui você pode ver que agora a gente vai ativar algumas configurações vamos colocar em 28 em cima e 50% em baixo tá selecionando o ok deixa eu ver selecionar ele de novo vou selecionar ele de novo vou em croma key e aí você tenta selecionar ele para sumir olha lá já sumiu o meu legal deixa eu ver se aparece o raio ali tem que aparecer o raio tá pessoal usando o chroma key tem que aparecer aquele raio ali que nem vocês podem ver que já está dando sinal ali de que está aparecendo tá vendo então estou colocando aqui 36 mas você pode colocar aí de acordo com que apareceu o raio beleza não há uma configuração correta não tô botando 34 com 59 e vamos ver como vai ficar aí quando aparecer no início ó vai ficar assim tá ele está dando raio ficou legal seleciono ele vou aumentar esse efeito no meu avatar por que não e vocês vão ver agora o que eu vou fazer seleciona o ok seleciona o efeito vou aqui procurar uma opção para melhorar aí essa cor dele que é na verdade o tonalidade de cor vou colocar cor preta e branca seleciona o ok ele vai ficar preto e branco efeito raio beleza isso achei sensacional agora muito simples aqui no início do efeito raio a gente vai colocar um áudio do eu aqui em áudio errei aqui áudio e a gente vai procurar aqui um áudio que eu vou deixar também na descrição para você estar usando deixa eu ver se você está vendo deixa eu ver se está em pastas áudio 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 aqui destaques está o áudio aqui sound que eu vou deixar aí para vocês não sei se dá para vocês ouvirem vou comentar aqui para vocês ouvir legal ele é esse áudio aqui beleza sinal de mais ele vai vir para cá tá legal ele vai querer esse efeito aqui ó quando aparece o raio ó legal demorou para sair aqui mas vai ficar assim da hora do eu falei aqui vai aparecer ali o raio e eu de novo beleza agora pessoal para a gente melhorar ainda mais ainda vamos melhorar ainda mais esse avatar e vocês vão ver como vai ficar no final vamos acompanhar vamos salvar ele na galeria e vou mostrar para vocês o último efeito que a gente vai colocar beleza vocês viram aqui que ele está praticamente todo pronto vou só aumentar aqui o texto para acompanhar selecionando ok já está cortado tá embaixo mesma coisa vamos selecionar o texto para acompanhar e aqui também um pouquinho a coisa mesmo selecionei para acompanhar o nosso avatar tá muito importante vocês fazerem a caminagem toda juntinha uma junto com a outra tá volta aqui só essa aqui e pronto agora galera vamos aqui por início vamos salvar esse projeto ele está aqui três pontinhos e vamos exportar para o nosso nosso kinemaster não acabou ainda vamos agora no projeto de novo vazio 16 2.9 trazer esse projeto que a gente exportou em mídia vou aqui em exportar o projeto tá aqui é o último que eu acabei de criar tá aqui ó ok esse aqui certo tutorial game vem a luz o raio e o som com áudio legal agora a gente pode criar mais um efeito aqui indo em camada em mídia e eu vou aqui em destaque vou trazer esse efeito aqui também para colocar junto aí no meu avatar olha aqui tá vou ativar o chroma key seleciono ele vou lá em chroma key ativo seleciono ok vou arrastar um pouquinho para ver como é que vai ficar ó vai ficar assim tá vendo seleciono ele vamos tirar aí um pouco aí desse verde dele tá como a gente vai fazer isso vamos aqui em alfa opacidade botar 50% ou 49% tá bom selecione de volta vou aqui também procurar tonalidade de cor colocar a cor azul tá legal aqui ó beleza já selecionei vai ficar assim tá certo vai ficar assim ó tá com o tutorial game e depois ele vem o sinal de luz e o raio vou cortar aqui o finalzinho com a tesoura para parar direito de reprodução já está quase tudo pronto falta só o último retoque final aqui na parte final a gente vai selecionar o primeiro vídeo da timeline que a gente exportou tá praticamente todo editável a gente vai aqui ó do lado da ferramenta tesoura e vai na posição final vocês estão vendo já estava com a seleção e a gente vai aumentar segurando na tela ó dessa forma que eu tô fazendo aqui com vocês tá desse jeito pouquinho a coisa deu um pequeno zoom seleciona o ok e olha só como vai ficar tá um pequeno pra vocês assistir que vocês vão ver o efeito que a gente criou juntos aí ele vem aumentando dando aquele pequeno zoom beleza vai ficar de acordo com a sua vontade você pode colocar a velocidade mais rápido mais lento é com vocês agora no final e agora vamos colocar o nosso áudio afinal de conto o avatar a intro com o meu avatar já está pronto então aqui eu vou em áudio vou procurar aqui na descrição como eu mesmo disse vou deixar para vocês tá esse áudio do cinematic ó esse áudio aqui e eu vou deixar ele pra vocês sinal de mais veio pra cá ok não se esqueça de estar cortando aqui no final para não ficar muito extenso seleciono aqui e vou aqui a parar e separar para a direita do indicador de reprodução cortei beleza uma dica muito importante geralmente quando chega aqui no final desse áudio ele costuma a dar uma reduzida então para você não deixar isso acontecer vai aqui na ferramenta dentada e joga aqui o áudio fade out para a direita vamos jogar para a esquerda só jogar para a esquerda esse áudio feito outro e pronto se você quiser também aumentar esse som não achar que está muito alto vai aqui no áudio e coloque em 150% ok 150 tá o ideal e vai ficar botei 151 você pode colocar 150 e vai ficar assim ó então pessoal nosso vídeo hoje foi esse espero que vocês tenham gostado desse nosso tutorial criando uma intro game para o canal de vocês se você já gostaram do meu vídeo esqueça de deixar o dedo no like passou pela primeira vez não conhece meu canal se inscreva ativa o sininho de notificações para não não estar perdendo nossos tutoriais vou ficando por aqui um forte abraço a todos e lógico até o nosso próximo vídeo valeu e aí